Fala galera Kiki, fala vagabos manos, hoje é sexta-feira, mas hoje não é forfão, o forfão vai ser amanhã, beleza? Vai ser amanhã porque? Porque hoje eu tô afim de abrir umas caixinhas, caixinha overdrive que, é, eu sei, eu tô meio atrasado né, porque já saiu faz tempo essa caixinha, mas eu vou fazer um vídeo abrindo 10 caixinhas pra drones, tô aqui com o Pagode, fala aí Pagode? Ah, hoje é dia de ganhar coisa Black Mark, Black Mark, Black Mark, bom, Mano, na real não tem Black Mark, é só os, é, se bem que aqueles, as explosão lá é Black Mark, bom, vamos lá então, eu tô aqui com o Pagode pra ele dar sorte, última vez que abri com ele, ganhei um Mantis Branco, se não me engano, é, foi sim mano, então vamos lá, 10 caixinhas overdrive, só vai mano, ó, tem vários itens, cara, eu nem olhei direito os itens que tem na caixinha, ó, acho que o Hellfire, beleza, bugou o esquema, ó, Fire Oak, eu curti bastante isso do gelo aqui, Sub-0 né, é, e esse aqui também é legal, o Hellfire, as rodinhas, as rodinhas, mais ou menos, mas são boas, os carros eu achei muito bonito, mano, dois carros eu achei, cara, o meu, o meu destino aqui nessa caixa é esse negócio e os carros, as rodinhas eu não gostei tanto assim, nem essa SLK, vamos ver esse aqui, ó, esse boost é maneiro, esse boost é maneiro, tem até os rastros, mano, tem até os rastros, então vamos lá, né, cara, vamos lá, use aqui, yes, foi a primeira caixinha, vamos ver o que vai sair, tá confiante, Pagode? Tô com silêncio, sub-0, 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 vamos lá, ânimos, ah, quase a rodinha, mano, ganhei o Octaneus SR Funny Book, vamos ver, decalque, ó, é pintado, mas tipo, eu não vi quase nenhuma diferença, é, ele tem meio que uma textura, até que é daorinha, mano, muda tanto assim, vamos lá, nove caixas, já vou, 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 simbora, vai, simbora, simbora, ó, e, ó, começou perto do ônibus GP, cara, se eu ganhar um carro, já tô muito feliz, porque eu quero um carrinho desse, é, achei muito bonito, carrinho, carrinho, passou, travou, ganhou uma roda pintada, é pintada, é pintada, é rosa, parece que é rosa, me diz que é rosa, meu Deus, eu ganhei pintada, eu sou muito cagado, é rosa, é a Turbine rosa, é rosa, muito certo, e certificada, cara, meu Deus, cara, eu nasci com o cu virado pelo, deixa eu até ver isso, é rosa, é rosa, deixa eu ver isso, cadê, cadê, meu Deus, deixa eu até a certificação que é, dependendo da certificação, vale bastante, quer dizer, não é que bastante, é, juggler, juggler, não, é roxa, what the fuck, tá, roxa também tá valendo, é roxa, é roxa, mas é bonito, parece muito rosa, é, se bem que é meio roxinha assim, é roxa, ó, já é bonita, cara, é rosa, mas é bonita, tá vendo, né, parece rosa, né, mas é roxa, é trimassa, é trimassa, ó, essa roda, eu não achei ela tão bonita padrão, mas pintadinha assim, ficou muito bacana, nossa, segunda caixa vai ter pintado, cara, meu Deus, ô, tu dá sorte, tu dá muita sorte, tô falando, vamos lá, vamos lá, faltam oito caixas ainda, o Ziki e essa, ó, o ânimo GP embaixo de novo, tô sentindo um ânimozinho, nossa, nossa, tá passando muito, meu Deus, passou muita explosão de gol ali, é, ah, ganhei o rastro, o blazer, o blazer, eu não tô por dentro dos preços, então eu não sei quanto que vale, mas deixa eu ver como é que é, ó, é da hora, mano, ó, esse rastro é da hora, tá tri, tá tri, tá tri, tá tri, ô, bota aí em cima da FGSP, velho, FGSP, é a rodinha, 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 aaaah, então vamos, então foi, esse aí vai dar um gol, parece um FGSP, né, cara, essa rodinha, é, tá, vamos lá, foi, caralho, eu quero ganhar um carro, eu quero muito um carro, mas eu tô feliz que ganhei uma roda pintada, como assim, ó, tá passando muitos, meu Deus do céu, ah, ganhei uma, uma textura, acho que é textura, não sei se é, é Glossy Black, Glossy Black, até que é da horinha, até que é da horinha, não achei, ó, ah, é uma textura assim, talvez, porque eu botei pra equipar e não mudou muito, bom, vamos lá, vou botar em cima aqui do, do Centio, cara, vamos ganhar um Centio, né, o Centio eu achei muito da hora, mano, esse carro me lembra muito um carro que eu gostava de usar no Gran Turismo 4, que eu jogava no Playstation 2, só bora, só bora, vai, essa tossida aí vai dar sorte, vai dar sorte, é a tossida da sorte, é a tossida da sorte, vamos lá, ah, não, ganhei uma textura, circuit board, vamos ver como é que é essa aqui, é, tipo uma placa de circuito, tu que manja de robótica, pagode, tô vendo aqui, tu vai gostar, eu não gostei tanto, vamos assim, bora, 5 caixinhas foi metade, nossa, mano, vamos lá, só, só bora, yes, foi, vamos lá, 5 caixinhas pra ganhar uma explosão de gol e um carrinho, né, certo, nossa, passou 3 seguidas ali, ah, ganhei o rastro, outro rastro, light speed, acho que parece da hora, hein, deixa eu ver, deixa eu ver como é que é esse rastro, é, na real, ó, esse aqui é da hora, parece, tipo, parece que é da hora, mano, esse aqui é bacana, vamos lá, 4 fucking caixas, o que que tu acha que vai cair agora? É um carro, né, tem que ser um carro, tem que ser um carro, o Animus ou o Centio? É o Animus, o Animus, é a Fórmula 1, é um E, eu acho mais triocente, na real, ah, nossa, ah, não, não, ah, cara, passou, eu passei de Firework e ficou embaixo, ah, ganhei o lobo solitário aqui, mano, meu Deus, não, esse aqui, na real nem dá pra ver direito, porque eu botei a textura em cima, bom, vamos lá, 3 caixinhas, preciso ganhar um carro, vamos lá, tem o Centio, ainda não ganhei essa rodinha também, na real, tem várias coisas nessa caixa, bah, imagina ganhar uma dessas explosãozinhas aqui, essa aqui do G eu achei muito dólar, mano, a bola meio que para, vamos lá, 3 caixas, cara, eu tô sentindo que eu vou ganhar o Animus GP, eu tô sentindo, tô sentindo, é hoje, é hoje, ah, não, meu, não, ganhei um decalque raro aqui, doendo, eu nem uso direito o Endo, vamos ver se é bonitinho, ah, aqui não dá pra ver, eu botei, eu botei, eu botei com a textura por cima e não dá pra ver, mas enfim, duas caixas, duas caixas, qual são os teus palpites, Pagode? Ah, alguma coisa importada, né? Importada? Tem dois carrinhos e o Boost, é, importada, importada, eu acho que vai, ó, eu acho que vai cair o, a SLK, e esse é o que tem, eles é SR e Funbook de novo, eu não tô confiante não, lá, tá lá simbora, ah, tem que ter confiança, né, velho, A esperança é a última que morre, é, não, é a última, a caixa é a última que morre, né, as caixas, na real, faltam só duas caixinhas, vamos lá, 100, 100, SLK, roda pinta, ah, não, é sério, é SLK, é roxa de novo, é roxa, é roxa, muito certo, olha aqui, ó, só nos roxinhos hoje, viu, olha aí, é bonita, né, cara, duas rodas pintadas já, duas roxinhas, eu falei que ia ganhar a SLK, então, tomara que eu não ganhe o Funbook agora, tomara que não esteja certo, ah, não, duas rodas pintadas, meu Deus, velho, já tá valendo, vamos lá, última caixa, eu preciso ganhar um carro, cara, eu queria muito ganhar um carro, vamos lá, passar as energias, ó, eu vou fechar o olho, yes, fechei o olho, tô só escutando o barulhinho, se eu escutar eu vou saber que é, que é o barulho de um cento, mano, o olho de um ânimo GP, cara, ó, tô numa macumba aqui, hum, ó, foi, SLK, ah, ganhei a roda, ah, padrão agora, é, agora é padrão, aí trollou, vamos mais uma, vamos mais uma, tu tem outra caixa, eu tenho, eu tenho, vamos, vamos, só partiu, partiu, então, ó, galera, o Power God me emprestou a última caixa que ele tem, tô sentindo que essa caixa vai me dar uma coisa boa, então, ó, é uma caixa extra, nossa, tem que vir, mano, tem que vir um carrinho, ah, vou ficar feliz se ganhar qualquer, ah, eu quero muito um carrinho, sério, eu achei muito bonito esses dois carros, vamo lá, vamo lá, vamo lá, musici, agora não vou fechar o olho, foda-se, foda-se, vamo lá, vamo carrinho, vamo importes, vamo importada, ah, ah, senti, ânimo, senti, não, não, ganhei o fonebook, eu sabia quem ia ganhar esse aqui de novo, ou passou os dois carros seguidos, cara, não creio, não creio, mano, bom, ganhei duas rodas, duas rodas bonitas, duas roxinhas, então, tá bom já, tá bom, na real, se não fossem essas rodas, já tá, o meu opinion ia servir pra nada, né, de resto, eu não ganhei quase nada de decente, nem as rodas exóticas que eu ganhei, padrão, ó, é roxinha, é roxinha, é CLK, ah, então foi isso, mano, eu ganhei aí, duas rodas pintadas, tu achou que foi bom, tu achou que valeu a pena, pagode? Ah, valeu, né, melhor que nada, assim, né, lógico, sim, eu vou abrir, né, então é isso, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, ganhei duas rodinhas pintadas, eu quero muito ganhar um carrinho, sinceramente, não consegui, mas, mas tô feliz, mano, duas rodas pintadas, vou usar essas rodinhas, achei muito bonitas, e é isso, mano, é isso aí, brigadão por ter assistido o vídeo até aqui, quer mandar um abraço aí pra alguém? É, quero mandar um abraço aqui, ó, pro amigo, o Bruninho, é, o Bruninho tá ausente, até isso, brigadão, brigadão por ter assistido o vídeo até aqui, aquele abraço, valeu, e eu fui!